Ali, o coração do eu amo Niterói, olha ali, eu amo Niterói, todo mundo fica tirando foto do coração do eu amo, tá parecendo o mar, que é aquele museu lá, que coisa, que é a praia de Caraí, Niterói é bonita, aqui é a pedra do índio, dizem que essa pedra já foi ligada com a outra pedra que tem aqui, mas não sei se é verdade, quase 7 horas da noite a praia, como é suja, e cheio de gente ainda na praia, vai gostar de praia assim, pão de açúcar ali, e aqui é o calçadão, e os ônibus daqui é cheio de frescura, é proibido. Não tem ar-condicionado, o ar-condicionado é igual os ônibus, que é Niterói, o ônibus porta um túnel que foi feito.